Ah, aqui eu sou, original, debarroiou, um marinar Trabalho, pirasse, labasse, pelo universo delgueiro, ciudad, por toda parte É das quebradas, de comunas, se trama, chama la migla do lama Com o hermano sarranca, rota C, hipnotte, deco, cê quer o quê? Sonoridade composta, adelante Enquanto despertar nos corações, grave-se a latra ou ia ratou multidões Não será em vão, meu verso na canção Pregava a união, mas do seu ego não Foda-se seus rios e seus milhão, não ouço na rua a sua canção No baile não tocou o seu som Arquei vários doidão, juntando as quadrilhas pra minha ação Várias treks na mão Ei, Belo, cê moscou, tomou um relo, cortamos na mão Vacilão, sei que você gelou, tamo chegando, atropelando Os corto de Paris e do Graja, é de hipnotte, fechando no som Na produção do DJ Degon Mano miliano, mas sempre se atualizando e flagrando que é bom Tamo ligeiro, tamo esperto, não adianta copiar Só farsa, vão achar o MC de nada Tenho vontade, eu tenho coragem, eu tenho verdade, tenho personalidade Tendo vontade, eu tenho vontade, eu tenho coragem, eu tenho vontade, eu tenho certeza Sem aposto ou palpite, em primeiro no grid Pesadão atropelo quem brinca de rap Pecto de mim, menino e não, Shaquille O'Neal é anão Quando me vê você grita, joga toalha no chão No corte elono é claro, o rap é compromisso Diploma de asfalto sempre seguindo o ofício Sou vorila e pronto, dessa selva sou dono Mas o filho do rei, polo em prático plano Chamo Deco, Jato, os moleque Mostra pros menino pra não brincar com o rap Não se resume em cordões, tênis da hora em fusões É mais que isso, boneco, atitude e coração Seu neck é nada pra mim, perto do meu lecoque Sou King, Selva, Conque, chuva de pedra Sem blake, mil beats, mil rimas, mil cor O som é autêntico, 3x7, 9 Eu, tenho vontade, eu, tenho coragem Eu, tenho verdade, tenho personalidade Eu, tenho vontade, eu, tenho coragem Eu, tenho verdade, tenho originalidade Eu vou com a cara, coragem, com classe, empata a cena Que em plena, que vejo vários com a mente pequena Me lembra, que não existe regra, rima Conserva, essência que vai longe aqui E se liberta, segura essa que acabou de nascer Caneta, ideia, maloca, IJCT Tamo além do rolê, somos a firma, a ferenda Te garanto, e pode treque Minha evolução é transmitida Não vim ensinar nem criticar Me engolir a batida Gerando influência e participando de vidas Não vim pra chegar na frente E pra ficar na corrida Se for pra somar, chega e não complica O rap é ziga, te cobra e dá conquista Quem tá com nós, a gente sabe O olho brilha, o teco firmou Seja o peso a batida Tenho vontade, eu tenho coragem, eu tenho verdade Tenho personalidade, eu tenho vontade, eu tenho coragem, eu tenho verdade Tenho verdade, eu tenho originalidade Eu tenho originalidade, isso me incomoda E o foda é fazer rap sem seguir a moda Ninguém me poda, sou pródigo e verdadeiro E quem disse que eu me vendi nunca me deu dinheiro Eu tô ligeiro, sei quem é guerreiro e pipoqueiro Falador passa mal porque na banca não cola isqueiro Escrevo meu roteiro, não vivo de ilusões Tenho verdade, só me faltam as visualizações Na net são milhões de cliques e acessos Rotulando padrões, fabricando sucessos A rua pede mais, eu sei que você ouviu Mas tem DJ que não toca porque não produziu Tô com Deco a mil, firmeza e firmão Com personalidade e muito foco na missão Faço a conexão de SP a BH Sou zica mesmo, não adianta tentar camuflar Tô conexão de SP a BH Eu tenho um sonho, um amor e um objetivo Ora e agradeço porque muitos já não tem nem liço Eu tenho rap como cura, pois salvou minha vida Me renova e alivia a dor dessa ferida Tenho convicções e pelo que acredito luto Também sei que tenho alguns inimigos ocultos Com esses nem preocupo, mas pode vir que tem Prefiro dar valor àqueles que me querem bem Cantando rap fiz amigos com necessidades E percebi que os falsos são os que falam verdade A velha nova escola segue se degladeando Fugi da escola, mas porém eu sigo estudando Fuz a minha vida rap, o rap minha vida Me preocupar com o que falar, dor vomita Se liga, DJ Spide, aperta o rec Pra eu agradecer Mandar um salve lá pro Deco e pro JC Eu tenho vontade, eu tenho coragem Eu tenho verdade, tenho personalidade Eu tenho vontade, eu tenho coragem Eu tenho verdade, tenho originalidade Eu tenho vontade, eu tenho vontade, eu tenho vontade Amém.